Se um dia eu parar de cantar, vou deixar bem triste os meus cientes Se um dia eu parar de cantar, a minha Angola vai ficar bem triste Angola chora, todo mundo chora, Camoni chora, meu moço quer chorar As uneiras chorar, a noite chorar, vamos embora, vamos embora dançar Minha mãe, toda hora chorar, mãe, 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 vamos embora dançar Esqueça ainda, essa tristeza, nossa vida é mesmo assim Um dia temos, o outro não, será a vontade do pai Não sabemos o amanhã, ô papá, mas isso é boa ainda Angola chora, todo mundo chora, Camoni chora, meu moço quer chorar As uneiras chorar, o mano chora, ô papá, ô papá A vida é minha, a vida é tua A vida é minha, a vida é tua Eu te contar isso com ela, para tirar o sofrimento Do dia a dia, das correrias, para os filhos poderem jantar Ainda assim, aquele sorriso, permanece nesse rosto, papá E se um dia, eu parar de cantar, vou deixar bem triste Os meus cientes, se um dia, eu parar de cantar A minha Angola, vai ficar bem triste Angola, todo mundo chora, Camoni chora, meu moço quer chorar A minha Angola, vai ficar bem triste